Boas Splitters, sejam bem-vindos a mais um Splitcast. Desta vez vamos falar sobre World of Warcraft. A Blizzard anunciou durante a Gamescom o lançamento da patch 7.3 no dia 29 de Agosto e meus amigos, ao que parece, vamos ter uma nova reviravolta em toda a narrativa de World of Warcraft. Esta será a última patch desta expansão, Legion, mas não será então o fim, pelo contrário, será o início de uma nova narrativa que provavelmente se irá expandir para a próxima expansão. Ao que parece, nesta patch os heróis de Azeroth vão-se a preparar para o confronto final com a Legion. E onde é que isso vai ser? No planeta Argus. Este mundo foi o lar de uma raça chamada Eridar, foram todos assassinados pelo Fallen Titan Sarigarras e um dos seus líderes, Velen, conseguiu então reunir um grupo para fugir. Aqueles que deveriam ser então os Draenei, ou os Isilados. O grupo de heróis vai agora utilizar uma nave espacial chamada Vendikar. Vamos sair novamente de Azeroth para outro planeta. E isto é basicamente a Blizzard, a dizer, o que pretende para o futuro de World of Warcraft. Como sempre, vocês vão ter acesso então, quando sair a patch 7.3, a uma série de eventos que vai ser então adicionada semanalmente. Na primeira semana serão a invasão de Argus, depois vão visitar ruínas de uma cidade de Draenei e depois vão acabar então a storyline no Shadows of Argus com várias missões e conteúdo do Gold. Juntamente com isso vão ter acesso também a uma nova dungeon, The City of Triumvirat. Portanto, muita coisa boa e eu sinceramente estou aqui tentado a... Não, tenho que resistir. O mais interessante é que nesta patch, a nave a Vendikar será então o vosso hub, a vossa base para fazer então as novas quests, as novas quests no mundo. E vou encontrar ainda duas novas facções em Argus. The Army of Light e Ergonzian Bridge. Ambas são anti-legion. Se querem saber mais novidades sobre esta patch, visitem o Battle.net. Uma das notícias que me pediram para trazer para o canal são as novidades então do Shenmue 3. Não há muito mais a dizer, o jogo está previsto para 2018. Durante a Gamescom foi mostrado um novo trailer a mostrar o poder do Unreal. Produzido e dirigido por Yu Suzuki, que culmina assim numa trilogia muito esperada pelos fãs da saga, arrecadou mais de 6.3 bilhões de dólares numa campanha muito bem sucedida no Kickstarter. Aliás, mantém o recorde, ou pelo menos é uma das mais bem sucedidas do Kickstarter. As imagens deste trailer correspondem então a uma build que ainda está a ser refinada e o jogo está previsto para 2018. Não há dúvida que mesmo que não seja a versão final do jogo, e seja muito CGI, está lindíssimo pelo menos o ambiente do jogo. Não se esqueçam então de apontar o vosso calendário de 2018 para versões de PC e PlayStation 4 Shenmue 3. e se esqueçam então de apontar o vosso calendário de 2018. Durante a Gamescom foi anunciado um novo jogo que pretende seguir as pisadas da série Souls, mas desta vez com armas. Trata-se de um jogo produzido pela sueca Toadman e é descrito como um RPG de ação, baseado no mundo futurista. No entanto, em vez de usarem armas, espadas, têm que usar então armas. E todas as armas correspondem a um sistema de combate que pode ser de close quarters, portanto de proximidade, pode ser a mid-range, ou então bem afastados dos inimigos. Pela descrição parece ser um festival de tiros e fez-me lembrar bastante o conceito Matrix. Vai haver sistemas de dodge, vai haver sistemas em que vocês podem desviar das bolas dos inimigos, portanto, não me admirava nada se não houvesse aqui sequências em câmera lenta, tipo bullet time. Vai haver um sistema muito semelhante às bonfires, significa que se vocês morrerem, tudo aquilo que vocês acumularam até então será perdido, a não ser que recuperem o vosso corpo. Mas tirando isso, não existem mais novidades, a não ser um pequeno trailer teaser. E falando um bocadinho sobre hardware, a HP acaba de anunciar o Omen X, o seu novo portátil, e ao que parece, o mais poderoso portátil. Andamos sempre nisto, sempre que uma marca anuncia um portátil, será então o mais poderoso. Ora bem, este Omen X será então um portátil bem na linha do seu desktop, mas obviamente em versão portátil. Este portátil que está pensado para os jogadores, permitirá então trocar vários componentes, através de um painel. Podem mudar a RAM, podem mudar os vossos SSDs, mas acima de tudo, manter-se portátil para que os jogadores de eSports possam não levar para todo o lado. Este portátil tem funcionalidades de controle de temperatura, isto para suportar então os seus processadores desbloqueados, que permitem então fazer grandes overclockings e utilizar placas gráficas de topo. Sendo assim, o portátil tem então um processador i7 de nova geração, totalmente desbloqueado, com opções de memórias XMP para overclocking e em perfis testados para memórias DDR4-2800. A placa gráfica será então uma NVIDIA GTX 1080, o ecrã tem 17 polegadas, podem utilizar resoluções tanto 1080p como 4K, a uma taxa de refrescamento de 120 Hz. E quando não estiverem satisfeitos com os componentes, podem simplesmente trocá-los ou atualizá-los no futuro, graças então ao painel para poderem então aceder a estes componentes facilmente. O portátil será então lançado em novembro e tem várias gamas que começa desde os 2799. E o portátil é o portátil para criar customizados que mudam semejamente entre os jogos. Com o viajamento de 2.5mm e o portátil de in-key você pode tirar a sua competição com mais acuridade e precizão. Desenso para a imersão extrema, a tecnologia DTS Headphone X comes built-in for surround sound experience that puts you right in the middle of the action. With the addition of a VR headset, gamers can step inside a completely immersive world for an elevated gaming experience. Single-panel access to key components makes serviceability and upgrading easy so you won't be sidelined or held back on your road to supremacy. It has a brushed aluminum finish on an armor-like chassis, a jet fighter-like construction with hidden lift hinges ensures you're always at the ready. And with striking lighting effects and see-through window to components others will know too. Unleash your fiercest gameplay anywhere with the extreme performance of the new Omen X laptop. E por hoje é tudo espero que tenham gostado destas notícias digam nos comentários o que é que acharam cada uma não se esqueçam de fazer like para apoiar o Splitcast e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Outro Music Outro Music Outro Music Outro Music Transcrição e Legendas por Quintena Coelho